E imperdível! Essa é a grande oportunidade que você esperava para adquirir a sua Mercedes-Benz Sprinter Furgão. A Ceará Diesel, a sua concessionária Mercedes-Benz aqui no Ceará, está com uma super promoção. Sprinter Furgão 313 CDI Street, com capacidade para 7,5 metros cúbicos de carga, por apenas R$ 138 mil à vista, ou 40% de entrada e o restante em 18x sem juros. É isso mesmo, sem juros! E atenção, essa Mercedes-Benz Sprinter tem livre acesso às áreas de restrição de tráfego aqui em Fortaleza e você ainda pode dirigir com CNH categoria B de bola. Você não pode perder essa grande chance de levar a sua tão sonhada e desejada Mercedes-Benz Sprinter Furgão. Mas corra, porque só restam quatro destas daqui esperando por você! Venha até a Cera Diesel e garanta a sua! Cera Diesel, cada vez mais confiança e tradição!